Acho que vamos ter de reparar a nave. E depressa! RJ, por favor, trata dos controles. Eu ligo os circuitos do propulsor. O que é que podemos fazer para ajudar? Ah, Liz e Kai, passem energia para os propulsores principais. Nubs, vens comigo. E Naya, eu lamento imenso. Tu estás a brincar? A última vez que me diverti assim foi... Bem, nunca! Hmm... Nubs, chave de soldado. A minha pobre nave. O que é que te fez, aquele Tabor? Chave hidráulica. Os sistemas de ligação podem ter-se desligado. Ah, é possível. A prenda do meu pai está a salvo, certo? Com certeza. Nós prometemos tratar-te tudo. E vamos tratar-te. Mas eu posso ajudar? Por favor, ajuda-me! Vocês ouviram isto? Ah, boa. Os circuitos estão fritos. A minha prenda! Eu tenho de os impedir. O que foi, Nubs? Ei, onde é que está a princesa? Ah, tá. Oh, não. Isto não é nada bom. O Tabor deve ter roubado a prenda e a Inéia foi lá recuperá-la. Nós temos de ajudar. Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior.